Vem dançar a estrada Sabe juntinhos assim Giram forte e balançaram Que as faixas de mim Se não soube dançar Vem eu vou-te ensinar Só que mexes comigo Vem te enxergar Vem prendida com o teu olhar Diz-me ao ouvido palavras de amor Como é? Diz que me amas e queres casar Eu bem sei que é mentira Só me queres enganar Comigo Diz que me amas e queres casar Eu bem sei que é mentira Se não soubes dançar Vem eu vou-te ensinar Só que mexes comigo Diz que me amas e queres casar Diz que me amas e queres casar Eu não quero aventuras Eu não quero aventuras Quero amar por bem Amigo Vem dançar a estrada Sabe juntinhos assim Giro o corpo e balançaram Te afastas de mim Se não soubes dançar Vem eu vou-te ensinar Só que mexes comigo Diz que me amas e queres casar Vem dançar a estrada Sabe juntinhos assim Giro o corpo e balançaram Te afastas de mim Se não soubes dançar Vem eu vou-te ensinar Só que mexes comigo Diz que me amas e queres casar Vem dançar a estrada Sabe juntinhos assim Giro o corpo e balançaram Te afastas de mim Se não soubes dançar Vem eu vou-te ensinar Só que mexes comigo Diz que me amas e queres casar Vem dançar a estrada Sabe juntinhos assim Giro o corpo e balançaram Te afastas de mim Se não soubes dançar Vem eu vou-te ensinar Só que mexes comigo Diz que me amas e queres casar